O DJ Fiquinho já pegou a camisa 10 e a faixa de capitão Olha só, olha só, ó Olha só, ó Vaga bunda me forreu, essa vaga bunda me forreu Sabe por que com a minha mica dela? Ela não quer me dar tereca Sabe por que com a minha mica dela? Ela não quer me dar tereca Caralho, filha da puta Rebola jogando a bunda Caralho, filha da puta Toma sequência de tapa na boca Sabe por que com a minha mica dela? O culto não acerta ela Sabe por que com a minha mica dela? O culto machuca ela Sabe por que com a minha mica dela? Matinho do vale, maceta ela Caralho, filha da puta Rebola jogando a bunda Caralho, filha da puta Toma sequência de tapa na boca Sabe por que com a minha mica dela? Ela não quer me dar tereca Essa vagabuna, filha da puta Vaga bunda me forreu, essa vagabuna me forreu Sabe por que com a minha mica dela? Ela não quer me dar tereca O culto não acerta ela O culto não acerta ela O culto machuca ela Machuca ela Só foguei com a minha mica dela Ela não quer me dar tereca Brutão no baile de favela Ela mais brava do que você fica Ainda dá pra nas cipe Isso aí é um tipo aqui Essa faixa preta ali que não Caralho filha da puta É bola de abona Filha da puta Olha só Olha só Olha só Olha só Bacabunda me fodou Só porque põe minha canela Ela não quer me dar xereca Só porque põe minha canela Ela não quer me dar xereca Caralho filha da puta É bola jogando a bunda Caralho filha da puta Só porque põe minha canela O culto me acerta ela Só porque põe minha canela Matido vale mas acerta ela Caralho filha da puta Toma sequência que tapa na bunda Só porque põe minha canela Ela não quer me dar xereca Tá agafone Cê da puta Tá agafone me fodou Só porque põe minha canela Ela não quer me dar xereca Ucaude mas acta ela Ucaude mas acta ela readable mas chuta ela Ucaude mas chuta ela Só porque põe minha canela Ela não quer me dar xereca Transcrição e Legendas por QTSS